Então é aqui a casa da família ativa Ah, é aqui mesmo Quem tem uma cabeça aqui não é porra Como assim dois? O que você pensa que você tá fazendo aqui? Quem é você? Ah, nem vem, eu cheguei primeiro O que que tá acontecendo aqui? Eu não fiz nada, foi ela O que que vocês tão falando junto? Ela tá me copiando Eu não entendi até agora, o que que vocês querem aqui? Eu quero entrar na família ativa Você não, eu quero Olha, só onde vocês vai poder entrar Eu já vou logo avisando Vai ter que passar por alguns desafios e não vai ser nada fácil Eu tô pronto Para de limitar Antes de começar os desafios Eu e o pessoal da casa queremos saber o nome de cada um de vocês Eu sou o Mizaral, mas pode me chamar de Mizica Eu sou a Kinder, mas pode me chamar de Kim Oi Prazer em conhecer vocês Bom, que comece os desafios e que vença o melhor O primeiro desafio vai ser da torre insana As regras são o seguinte Só pode usar uma mão, não as duas E quem derrubar primeiro, perde Vamos decidir então quem vai começar no pedra, papel e tesoura Pode ir lá Pera, papel e tesoura Ganhei Vai, então Mizica começa Vai lá Mizica Eu acho que esse aqui é mais fácil de tirar Ó, já começou bem Vai ser bem, certinho Nossa, vai ter que tirar bem Quase do negócio Agora é minha vez Eu acho que eu vou em pelo meio Porque vai ser mais difícil pra ele depois Mexeu, eu acho que eu não vou tentar Eu vou tirar o outro agora Porque aqui, ó É a minha estratégia A hora que você mexer Você vai perder Vai cair Eu acredito que você fez isso com ela, Mizica Ai, agora Será que eu vou trovar? Eu vou tirar isso Você vai perder, ó Eu já tô temendo Ó a barata ali, ó Você vai ficar lá na rua Lá na estrada Sem ninguém E eu vou ficar na família ativa Você não vai, não Oh, reviravolta Quero ver agora Quer ver agora? Então, ó Sente só Ó Sente só Não acredito Sente só Cuidado Eu curto o circo uma vez Eu vou tirar Deixa eu pensar Será que esse vai ser Você vai perder? Nossa E agora ativa? Fez errado Tem que continuar Tem que continuar Já tá querendo roubar? Não creio É a mesma estratégia Eu já te falei Eu trabalhei no circo um dia Olha Caraca, Mizica Não escutei Não acredito Nossa Mãozinha de ouro, minha filha Vai derrubar Ah, não Ah, não O que você falou? É? Vamos ver então Mas calma aí Vocês estão usando as duas mãos Vocês dois estão roubando Não acredito nisso Não Vamos voltar pra regra original Não pode usar as duas mãos É só uma Seus malandrinhos Só uma mão Por isso que vocês estão mascarados Não é mesmo? A máscara de vocês vai cair, tá bom? Uma mão só, Mizica Agora vai cair Tenho certeza Uma mão só Uma mão só Exatamente Não, eu olhei pra eles Eles Tirar aqui Tirar aqui o outro Vai E agora Tiba Que ruim, cara? Que jeito Nossa Eu tô ficando nervoso Ai, ai, ai Inclinou a toa Ó, a estratégia do Mizica Ele tá indo pelo meio, hein Porque são os mais fáceis de tirar Pelo meio é muito mais fácil Foi É a calmaria que move o mundo Se puxar vai cair Se puxar vai cair Vai perder Ó, mas ela tá torcendo aquela perda Vai perder Se puxar vai cair Vai cair Se puxar vai perder Vai perder Puxa 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 que vai cair Caiu Caiu Ai, ganhei Eu falei pra você Não foi dessa vez É Eu te avisei É o Mizica É, Mizica Você ganhou a primeira rodada Meus parabéns Não foi dessa vez Mas ainda temos mais rodadas pela frente Então vamos para o próximo desafio Mas aí, Tito Eu preciso vai cair Hã? Calvice, Calvice Desafio da torre dos copos Quem montar primeiro a sua torre E desmontar batendo no botão Vence 3, 2, 1 Já Vamos ver quem vai montar primeiro Essa tá fácil Eu já ganhei a primeira já Vou fazer até um pouco mais devagar É paciência Não é rapidez Misael, ela tá ganhando Misael, ela tá indo na tua frente Misael Misael Mas eu já vou ganhar Já tá visto Quem será que vai ganhar? Ó, é a estratégia É o jeito Quem será que vai ganhar? Será que vai desempatar? Até agora ninguém acertou Acertei Eu falei pra você que eu vou ganhar Ah não, eu já perdi a primeira bexiga Agora eu falo com só 3 Falei pra você que eu vou ganhar Eu falei pra você que eu vou ganhar Só falta 2 bexigas Só 2 E 4 Eu falei pra você que eu ia ganhar A Luana deu a senha já Falei Não desculpa Você ia errar todas E você acertar todas Você consegue ganhar dele, né? Eu vou fazer o jogo virar Agora é a última Já era Perdeu Quase Sentiu? Tá sentindo o medo? Eu falei pra você que eu ia ganhar É o Vizica Então nessa rodada O ganhador foi o Vizica Desafio de encaçapar a bolinha Nesse desafio Cada um terá a sua Nerf E quem derrubar mais bolinhas da sua cor Vence Então vamos sortear Qual a Nerf vocês dois irão pegar Pedra na praia do tesouro Pra ver quem pega primeiro Ganhou de novo Olha lá, sorteia aí Qual Nerf você vai pegar, meu amigo? Você pegou a metralhadora, cara Aí é a metralhadora Vem aí, qual que é a última? Gin É, Gin Olha aí, ó Nerf escolhidas E agora vamos definir Qual será a cor da bolinha de vocês Pode pegar Quem ganhou no pedra na praia do tesouro A minha é a verde Verde E a minha é a rosa Peda, papel, tesoura Ganhei Você vai errar Olha lá, derrubou a minha Eu falei pra você que eu vou ganhar Agora eu vou acertar, ó Olha lá, aquela lá atrás Vai lá, ó Vamos, quero ver você ganhar Ah, eu errei Minha, você não tá perdido Errei de novo Tem alguma coisa errada com isso aqui Ah, eu acho que é você que tá Não Ah Vamos ver quem tá ganhando Acertei Eu vou ganhar Calma, calma, calma aí Ó, pelo jeito Akin tá ganhando Mizica Você vai ter que melhorar isso daí, cara Porque só falta uma bolinha pra ela E pra você ainda faltam duas Então boa sorte, meu amigo Bom Eu acho que pra mim te dar uma chance Eu vou deixar você acertar as duas Eu já ganhei Ah, então vamos ver Eu já ganhei Pode ir, então Tem mais uma Eu vou empatar agora Você vai ver Vamos ver, então Vamos ver Ih, eu acho que não foi dessa vez Vou dar mais um tiro Mais um tiro É, eu acho que não foi dessa vez, hein Eu perdi Que droga Como vocês dois estão empatados a partir de agora Precisamos definir quem que vai ganhar no desafio do desenho Então quem fizer o melhor desenho, vence Ai, mas eu nem sei o que desenhar Ah, enquanto ela tá indecisa, eu já sei o que fazer Vou fazer um carro, que é o que todo menino gosta Boa sorte a todos e que vençam melhor Fui, valendo Eu vou fazer um rosto Então eu já vou começar com o queixo Que é a parte de baixo E depois eu vou fazendo o restante Com certeza eu vou ganhar dele Como eu vou fazer um carro Eu decidi fazer o modelo de um carro antigo Então eu vou começar aqui pelas rodas Primeiro pelo para-choque traseiro E puxando pra frente Agora que eu fiz o contorno das rodas Eu vou fazer as rodas Agora eu vou fazer a parte que vem do teto Pra frente Ela é bem quadradona mesmo A frente não ficou lá aquelas coisas Mas eu vou melhorar bem mais Isso vai estar parecendo uma caixinha de leite Eu acho que isso não é um carro não Claro que é um carro Você que nem sabe desenhar um rosto Agora eu tô fazendo as janelas do meu carro aqui E vai ficar bem melhor do que um rosto Essa menina não sabe de nada Eu decidi fazer os olhos dela assim Pra ficar mais amendoada É claro que eu entendo muito de desenho Então vamos deixar quietos né E amendoim o que? Essa menina não sabe nem o nome de cor de olhos Meu Deus do céu Parece o Itiacoisa E pra quem não sabe Esse carro que eu tô desenhando Era usado pelos príncipes da Pérsia Então era um dos carros mais caros E eu descobri nos estudos de antigamente Vai ficar muito melhor do que Será que aquilo ali é um rosto? Agora eu vou fazer um desenhado Para ficar cada vez mais bonita Eu terminei Mas o meu desenho tá muito feio O que eu vou fazer? Como eu vou olhar assim? Nossa, tá feio mesmo hein Mas pode deixar que eu te ajude Sério? Você vai me ajudar? Não acredito Eles nem vão perceber que a gente trocou Tá, vamos lá Vamos analisar o desenho de cada um Esse aqui é o desenho do Nizika É um carro antigo Não tá feio Mas também não tá bonito Eu acho que poderia ter feito melhor Eu gostei dos detalhes É bem detalhista Eu só achei que o carro tá tipo voando assim O chão tá aqui É que aqui Carro voador? Claro Os antigos eles não andavam na terra Eles voavam Caraca, faz sentido hein Tá, tudo bem Vamos agora olhar o desenho daqui Nossa Caraca Que desenho profissional galera Caraca Você fez sozinha isso aqui? Sozinha Nossa, muito Olha os olhos, cara Cílios Pô, meus parabéns Caramba Caramba Tá Vamos lá Pela minha opinião Eu acho Que a Kim levou esse desafio Ela ganhou Nada, nada, nada O que é isso, Nizika? Nada Elas roubaram Eu falei Nizika, é Tinha uma assinatura tua aqui, Nizika Vocês roubaram Vocês estavam tramando isso juntas Eu não acredito Pra quem não entendeu As meninas trapacearam Não é mesmo, Nizika? Então a parada é o seguinte Esse aqui É o verdadeiro desenho da Kim Que não ficou lá essas coisas Ficou meio estranho, né? E esse aqui É o desenho que a Micaele trouxe pra ela A Micaele jogou o papel pra cima Sem perceber na comemoração pra Kim Segundo Tinha sua assinatura em um desenho atrás Aqui, Micaele Então vocês duas se deram muito mal nisso Rodada Anulada Ninguém ganhou E ninguém venceu E a partir de agora Vocês aí de casa Vão decidir Quem que vai entrar pra família ativa Votem em mim Que se eu entrar pra família ativa Eu vou fazer muitas trollagens pra vocês Então Hashtag Mizika Votem em mim Pra entrar na família ativa E ajudar no grupo das meninas Vamos ganhar sempre Hashtag Kim E ajudar no grupo das meninas E ajudar no grupo das meninas E ajudar no grupo das meninas